Fala galera, beleza? Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psytrance on Design E no vídeo de hoje eu quero te ensinar esse timbre aqui, que eu vou mostrar aqui Esse timbre é um timbre que eu venho utilizando bastante nas minhas tracks E trouxe ele pro Psytrance, é um timbre um pouco detonado Onde a gente faz algumas automações ali no detune e na frequência do synth O synth que a gente vai utilizar é o Serum, então sem mais delongas Se você quiser prender esse timbre aí, fica comigo nesse vídeo Então, no meu projeto aqui, peguei um canal de mid A gente vai jogar um synth aqui, vou escolher, pra esse aqui eu vou escolher o Serum E também, eu vou pegar um acorde aqui, a minha música tá em Fá sustenido Minha música tá em Fá sustenido Então, eu vou vir aqui inclusive no meu sample pack E vou pegar um mid aqui que já tem pronto Menor sustenido, Fá sustenido Nesse pack aqui eu disponibilizei todos os mids maiores, menores Acordes menores e maiores e também algumas melodias, ainda vai ter mais algumas aqui E algumas escalas Bastante escalas aqui pra galera utilizar e fazer melodias aí, tá bem interessante Então, sem mais delongas, criei um acorde aqui Ele tá na oitava Na oitava 3 aqui E agora a gente vai começar a timbrar aqui Primeira coisa, eu vou aumentar o número de vozes aqui Nesse oscilador A Vou colocar 5 vozes, deixar um pouco detonado Vou tirar a randomização aqui da fase Beleza, agora o lance que a gente vai dar uma desafinada nesse pad Vai ser justamente no detune Eu vou deixar um pouquinho mais aberta só Uns 15% aqui Da fase pra randomizar Pra ele dar meio que uma abertura E a gente vai detonar aqui É basicamente isso Deixa eu deixar o mid um pouco maior aqui Deixa eu deixar o mid um pouco maior E a gente vai fazer essa automação aqui No detune dele Fazer uma automação no detune Fazendo ele ir e voltar É basicamente isso Deixar um pouquinho mais comprida as notas aqui Não precisa voltar até o zero Ele pode voltar aqui Até onde que ele começou 27 Feito isso A gente vai fazer uma automação agora Aqui também Na frequência Fazer uma automação na frequência Deixar um pouco mais baluada E a gente vai jogar o nosso clássico delay Para dar aquela ambiência a mais Se quiser pode ser um reverb também Eu tenho aqui no meu send Se eu quiser ele um pouco mais comprido Eu tenho aqui E isso aqui eu posso estar utilizando Em várias partes Vamos utilizar por exemplo Aqui na cabeça do compasso Então temos aí O nosso pad Com bastante automação Ele dá meio que uma desafinada Uma detonada E que eu particularmente Acho bastante interessante Quem gostou Comenta aí Deixa um like E quem não gostou Comenta aí também E aproveitando Deixem sugestões Para os próximos vídeos Algum time que ainda não tem Na playlist E você quer aprender com o banelão Comenta aí Que nós vamos dar uma estudada Beleza? Até o próximo vídeo